A Câmara dos Deputados aprovou privatização da Eletrobras. É uma ótima notícia, né? Uma grande empresa ser privatizada. Você viu quem votou contra. Você viu quem votou contra. Isso que eu ia falar. Chamou muito a atenção que o MBL, o Kim, votou contra e o Novo, ainda mais que são pautas que eles defendem. É tão difícil privatizar que ser contra isso pode ser um caminho muito ruim. A privatização junto com competição tende a ter um preço melhor para os consumidores e também uma eficiência. E aí você também fica menos refém de vir outro governo e sucatear a empresa. Mas os caras estavam falando, não privatizou nada. Eles não privatizam nada. Ontem, ontem, não privatizam nada. Falou que privatiza não privatizou nada. É uma privatização tímida. Nós precisamos de um Estado menor e votar nada. Aí chega lá e vota não. Ontem nós tivemos aqui o nosso querido Amolindo. O Amolindo falou, o que está errado? Ele falou, não privatizou nada. Prometeu e não cumpriu. O Paulo Guedes ficou muito no discurso. Ele não fez as entregas. Ele não fez as entregas das privatizações. Quantas vezes ele já prometeu dentro de 60 a 90 dias teremos grandes privatizações? Aguardem. Não está fazendo entrega nenhuma. Aí o cara vai lá. Aí o cara vai lá do partido dele e falou que não. Eu sou a favor da privatização, da educação. Aquele papo. Aí vem o projeto de privatizar. Aquele papo que está. Aí vai lá a privatização. Ele fala, não, não. Eu não vou votar não. Não, não quero votar sim. E aí? É muito possível. Como é que você vai explicar? É política, bicho. É política. É candidato. Vamos votar não para não privatizar. Depois a gente fala que depois não privatiza. Não é candidato. Deixa de escanteio. Inclusive hoje no Jornal da Manhã a gente entrevistou o deputado federal Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, e ele disse que a próxima pauta a ser discutida é a privatização dos Correios, depois da Eletrobras. Eu vou ser contra também, né? Está gravado. Quem? Ontem. Ah, sim, hein? Ontem. Mas o cara também era a favor do voto impresso, agora não. Não sou mais não. Por quê? Como é que o cara fala que não privatiza? E eu vou dar as probabilidades. Aí o cara fala que tem, aí na hora de votar ele vota não. Ah, mas eu não sei a Ruela, né?